Eu amo o charme dessa piscada Sabe quando a barriga dá uma pisgada Achei que tinha tanto tempo de estrada Travo, virou uma internet de escada Doce fez, fica por um friscado Vontade me entrega, eu me rendo Quando a gente se olha e se entende Conta a segreda até quando não diz nada Sintonia melhor e não estraga Tanta beleza me esmaga O peito derrete com manteiga de gata Que mata, pupila chega de lado Luga, hora e data, exata Quando começou, nóis de exata Sou tão maravilhosa de bata Turbante, me canta, que chata Te encontro sem precisa de árvores, de mapa Como um tesouro pirata É que eu proponho mais que ouro ou brada Então vem cá, deixa eu mostrar como cê tá Uma princesa, uma rainha, uma deusa preta Vou rodar, é o que sinto É lindo, me sinto, então ninguém sem você Se amorçarmos um pouco Não quero com o outro, eu só penso em você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Amor preto, sem cor clara Tirar um barato até se a viagem for clara O peito me faz ser igual uma combinação sara Os homens dandara e não desampara Desde quando eu pensava onde essa mina mora E será que ela me namora? E a sequim da minha dor que quis Ser um sonho, por favor, belice Tenho plantado essa flor de liça Um sentimento tão puro, tão graça, por Um desenho, um lápis de cor A lápis de cor e diz Amor me diz se ainda me ama A gente aproveita todo esse fim da semana Pra se perder dentro da emoção linda que emana Que salva o coração da vida citana Quero você Na cama te levar um café Quero você Hoje, amanhã ou até Quero você Atravessa o mundo e porro Pai mais fundo, me porro Pai só tenho o axé Uma princesa, uma rainha, uma deusa preta Vou rodar é o que sinto É lindo o que sinto Então ninguém sem você Se amorçarmos um pouco Não quero no outro Eu só penso em você É lindo o que sinto É lindo o que sinto É lindo o que sinto é É lindo o que sinto É lindo o que sinto é É lindo o que sinto É lindo o que sinto é É lindo o que sinto é